oi pessoal vim mostrar minha riconchilis essa aqui ó é a que eu comprei que eu comprei que era semi alba com oranjo da pra você ver o oranjo ali né ela nasceu semi alba esse aqui é do mesmo arquidário aqui no caso que vem denunciado é as plantas são boas mas normalmente identificação deixa desejar sabe então é essa é a planta agora tenho duas no caso é que é essa daqui chancha uma parte da outra ó as duas ó focar uma foca o outro tá vendo as duas agora eu tenho praticamente duas iguais mas a frente vou ver se eu troco que eu faço essa que eu comprei eu falei como semi alba como oranjo mas às vezes é meio ruim a identificação do orquidário sabe é eles não identificam como deveria aí pega e acontece isso aí a gente compra uma coisa achando que vai ser uma coisa e no caso é da outra mas beleza importante é que deu tudo certo isso aqui é a vanda que eu comprei da última vez ela tá vendo que bonito ela é verde o vegetal também não tá muito bom mas a planta em cima a planta bonita é aqui tinha um um calombinho de brotinho acabei tentando abrir aqui quebrei mas tem os outros ainda aqui ó aqui tem outro então eu vou acompanhar para ver aqui também tem outro ó é que eu tenho que tomar cuidado na hora de tirar ó tá vendo que tá meio verdinha tá vendo que não é raiz como a planta bem debilitada vai ter que ela brote mas o problema é se ela brotar vou ter que esperar os brotos antigos no caso os antigos não os novos crescer para poder florescer mas como eu já sei como é a flor tudo bem é queria mostrar para vocês rodriguezio essa aqui é a benusta benusta deixa eu ver essa é a lanceolata essa rosinha olha a cor desse aqui pessoal ela é bem florífera é uma cor muito bonita na minha opinião sabe que compensa você ter no orquidário eu tenho e eu gosto muito dessa planta esse aqui é meu oncídio que acabou de abrir quando eu comprei para mim era outro tipo de oncídio mas acabou que não era que normalmente eu compro muitas plantas sem flor porque acaba sendo mais barato então uma planta vamos pôr com flor é 45 mas sem flor é tipo 20 é uma coisa que compensa por isso eu tenho muitos híbridos no meu orquidário e tipo assim não adianta não adianta eu querer falar que que é isso aqui agora é tal planta não adianta como eu comprei muitos híbridos é híbrido já era agora as espécies que eu comprei não sei a espécie tal vai fornecer que meu intermédio tipo para mim intermédio tipo algumas pessoas falam que é outras tipo não sabe então é que intermédio pessoal misturou tanto que não dá para também não vai florescer bastante o que acontece essa planta ela tipo assim ó esse broto aqui tá vendo ó ela deu esse broto depois ela deu esse broto aqui ó e por último deu esse tipo assim tem dois anos então ela não floriu mas provavelmente vai florir tudo eu acho que isso aí não é tão normal acontecer isso aí florir broto muito antigo porque tipo assim já tem dois anos sabe esse aqui eu não sei provavelmente pode ser que floresce também isso aqui é o melhor que não floresceu então vai florescer bastante essa planta é olha como está florida minha oncidio titsu marguerite ó planta muito florífera tipo assim chega de manhã ou à tarde assim o orquidário fica esse cheiro aqui sabe um cheiro muito bom essa planta aqui pessoal eu ganhei uma mudinha tá vendo era só isso aqui ó aí foi indo deu esse brotinho minúsculo muito menor do que a planta mãe depois deu esse brotinho também minúsculo um pouquinho maior que o antigo mas pouca coisa e por último deu esse broto aqui ó olha que broto que deu provavelmente esse ano eu não espero flor mas provavelmente o ano que vem eu já espero que ela flora que ela flore no caso ó esse aqui é um híbrido de catleia se eu não me engano é lodigésico com aclandi é uma planta bem é pintalgada no caso né eu tenho essa parte da planta e tenho essa daqui também ó quando florescer a gente vai essa aqui já floresceu acabei fecundando e tipo assim aí tem essa parte também que tá com coisa com brotos menores esperar crescer pra pra ver isso aqui logo flora também isso aqui é uma eu esqueci essa planta aqui mas é uma planta que a flor dura tipo um mês sabe é uma planta boa porque a flor dura um mês isso aqui é uma orquídea pra quem não conhece nunca viu ó isso aqui é uma orquídea não parece pessoal mas é uma orquídea ela não chega a ser micro ó é até ruim de acompanhar tá vendo pra mim ela tem cheiro tipo de arapuá sabe um cheirinho meio fedido mas é uma orquídea parece que fecundou algumas cápsulas aqui isso aqui eu encontrei em São Paulo numa árvore que caiu aí eu vi assim eu vi as raízes assim que tipo assim normalmente quando caiu uma árvore eles pegam e jogam fora né eles não vai tem orquídeas vamos salvar as orquídeas então eles não vai fazer isso aí o que acontece ó uma cápsula acabou de acabou não já tem um tempo que abriu ó lembra de espalhar as sementes é então aí aí eu peguei um um pedaço e trouxe mas na época eu não sabia o que era eu imaginei por causa das raízes e como tava na árvore falei assim ah é uma planta epífita então pode ser que seja uma orquídea aí aí trouxe aí depois eu descobri é uma orquídea eu perguntei esse dia atrás no canal do Francisco ele falou acabei esquecendo o nome eu fui atrás de comprar etiqueta mas não tinha etiqueta no lugar onde eu sou acostumado a comprar as coisas disse que vai chegar então estou aguardando por hoje pessoal só isso até mais tchau tchau gostou do vídeo se inscreva no canal é estamos comemorando já tem mil inscritos no canal estou bem feliz com isso aí e é isso obrigado a todos até mais